Depois de duas reprovações na prova do OAB, muitas pessoas próximas desacreditaram de mim. Estava grávida de quase nove meses e com a ajuda do GRAM finalmente consegui a minha aprovação. Essa é a minha história. Sempre morei aqui no Rio de Janeiro, sou carioca. Nunca gostei de estudar na minha época de escola, eu sempre era da turma da bagunça. Comecei a gostar de estudar quando eu comecei a faculdade de comunicação social e depois que eu terminei comunicação social, comecei a estudar fotografia, comecei a fotografar. Nisso daí me meti numa confusão porque me processaram injustamente e aí tive que contratar um advogado para isso. Me decepcionei com esse advogado também porque ele me passou a perna, só que eu decidi ingressar na faculdade de Direito porque eu mesma ia processar esse advogado. E aí processei o advogado, recebi a indenização que eu deveria receber e foi aí que eu me apaixonei pelo Direito mesmo e comecei a estagiar, comecei a me dedicar mais. Daí quando eu me formei, me formei no final de 2019, fiz uma prova do AB logo depois que eu me formei, uma semana depois, eu fiz muito assim, ah, vou ver como é que eu tô. E eu nem tava levando muita fé em mim, eu fui pra, sabe, só pra testar mesmo. Fiz 39 pontos e depois não tive a oportunidade mais de fazer. Nesse meio tempo muitas pessoas tentaram me diminuir, pessoas inclusive da minha família, já escutei muitas coisas ruins, negativas e tudo mais. E muitas coisas me atingiram de fato, você acaba se sentindo inferiorizado e tudo mais. Meu tio, que era praticamente meu pai, meu padrinho e tal, faleceu de Covid. Então muita coisa na minha vida aconteceu ruim e negativa. Me re-inscrevi nessa prova. Na primeira fase eu só tive duas semanas pra estudar e aí comecei a pesquisar cursos gratuitos no YouTube porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Foi aí que eu achei o curso do GRAM. Quando eu estudei pra primeira fase, a primeira aula que me impactou foi a da professora Maria Cristina que eu não conseguia prestar atenção em outra coisa e fazia uma aula de manhã e uma aula à noite e aí comecei a conhecer os outros professores e estudei dessa forma. Eu não estudava o dia inteiro, não ficava oito horas por dia estudando. E aí quando eu fui fazer a minha prova, eu já tava me sentindo mais segura. Eu pensava, cara, eu vou conseguir passar nessa prova porque conhecimento eu tenho. A questão do nervosismo que eu tinha que controlar na hora, a questão do tempo e tudo mais. E eu tava grávida, a minha filha ia nascer, a prova acho que foi no dia 13 de junho, a minha filha ia nascer um mês depois. Então eu tava com aquele barrigão gigante. Quando eu saí da prova, teve aquela enxurrada de notícias assim, Ah, essa prova foi a prova mais difícil da história da OAB. E aí na hora que veio o resultado preliminar, consegui tirar 47 pontos. Foi muito maravilhoso, tipo, passei. Pra mim, assim, foi uma excelente prova. Nesse meio tempo, minha filha nasceu e eu tive que me dedicar 100% a ela. Quando eu vi a prova que, sei lá, vi várias questões que eu, sei lá, que me deu uma iluminada na cabeça, eu só lembrava dela assim, Cara, ela tá me dando muita sorte. Assim que eu peguei o resultado definitivo, eu falei, Cara, não, eu vou me inscrever nesse curso do GRAM pra segunda fase. Aí a minha mãe, ela chegou e falou, Não, eu pago o curso de segunda fase pra você. E aí fiz o curso com a professora Patrícia Dreyer, né? E aí as aulas dela eram tão boas, são tão boas, que eu não precisava nem escrever. Eu decorava, né, o jeito que era pra fazer o recurso, os recursos e tudo mais. E aí quando eu ia passear com o meu cachorro, eu ficava decorando as fórmulas que ela passava. Que na hora da prova, se tiver aquilo na sua cabeça, você consegue, sabe, fazer exatamente do jeito que ela passou. E aquilo te dá uma luz, assim, na mente. A Patrícia sempre falava assim, Gente, tem que escrever, tem que fazer as peças e tudo mais. Aí eu pensava assim, cara, eu não tô escrevendo nada. Mas eu também não conseguia escrever. Todas as vezes que eu começava a escrever, não dava. Porque a minha filha precisava de alguma coisa e tudo mais. Ela estudava comigo, eu tenho fotos disso. Tipo, ela estudando comigo com o Vadiméco. Então eu tinha que aproveitar o meu tempo útil pra memorizar, sabe? Eu tinha que memorizar aquilo ali. Aí saí da minha prova assim, Caraca, tô mal, assim, sabe? Saí encontrando algumas pessoas falando assim, Todo mundo falando, não, porque eu acho que eu passei, eu acho que eu passei. Eu assim, caraca, eu acho que eu não passei. Cara, quando eu vi meu nome, eu tava lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. E aí, cara, pra mim foi uma felicidade absurda. A melhor sensação do mundo foi quando eu passei na minha prova do AB. A minha vida inteira eu tive que provar muito pra mim que eu era capaz, enquanto muitas pessoas diziam pra mim que eu não era capaz. Hoje eu me sinto muito capaz, assim, porque durante muito tempo da minha vida eu não, sabe? Eu não acreditava em mim. Eu mesma me colocava pra baixo por escutar tanto de outras pessoas que faziam parte do meu ciclo e que podiam, sabe? Que podiam me colocar pra cima, mas me colocavam pra baixo. Eu acabava acreditando que eu não era capaz de fato. E, cara, eu tenho certeza absoluta que a minha filha daqui a um tempo, quando ela tiver maiorzinha, ela vai, sei lá, vai olhar pra minha história e ela vai sentir muito orgulho de mim. Eu fiz questão de levá-la na minha... no meu juramento da OAB, sabe? Porque ela fez parte de tudo isso. Ela faz parte. Eu tive muito apoio da minha mãe, da minha tia, do meu tio que faleceu por Covid, que ele era praticamente um pai pra mim. Ele que falava o tempo todo pra mim, Maria Clara, a sua vida profissional só depende de você. Estudo e ninguém tira. Então, corre atrás dos seus sons. Então, hoje eu tô com o Ramon, que é um namorado que eu conhecia antes de conhecer o pai da Maria Eduarda. Hoje a gente tá junto. Ele é uma pessoa que é totalmente diferente. Ele me dá muito apoio pra tudo que eu quero fazer na minha vida. É uma pessoa que me levanta. Ele montou um escritório pra mim, pra gente ter juntos esse escritório. Sabe, hoje em dia eu sou advogada de família e falo, o meu público é voltado, o meu público é o público feminino. São mulheres e mães. Isso pra mim, hoje, é a minha missão e eu quero conseguir concluir com êxito isso. Quer dizer, concluir não, porque eu acho que a gente nunca conclui. Mas, tipo assim, eu quero conseguir trabalhar nisso e eu sou muito feliz trabalhando nisso. Meu nome é Maria Clara, eu fui aprovada na OAB, eu sou o Gram e todo mundo pode.